O homem e o fogo são belos na essência A multidão e o incêndio destrói a essência Incêndio clareou a noite Incêndio lá no morro Um grito de dor Do pobre que perde a vida Um grito na noite Do pobre que perde a casa Incêndio clareou a noite Incêndio lá no morro Um grito de dor Do pobre que perde a vida Um grito na noite Do pobre que perde a casa Incêndio Depois a fumaça E tudo se apaga Do pobre que perde a vida Um grito na noite Um grito na noite Do pobre que perde a vida Um grito na noite